Continuando os vídeos que eu estou fazendo a respeito do voto incoerente do Bolsonaro Lembrando que eu já tinha feito um a respeito do voto do negro e um a respeito do voto da mulher E dessa vez eu vou trazer um dos votos incoerentes que a galera acha que vai ficar meio bugada Que é o voto do policial Se você é policial e vota no Bolsonaro, eu também penso isso aqui de você, beleza? Por que eu penso isso de você? Vou explicar Qual que é a proposta que o Bolsonaro tem para a sua classe? Para, tá? Dá uma pensada aí, reflete O que o Bolsonaro, de concreto, ofereceu para a sua classe? Nada! Ele não prometeu investimento, ele não prometeu melhoria na infraestrutura Por que ele não prometeu isso? Porque ele defende a PEC do teto Defendendo essa PEC do teto, ele está defendendo um congelamento nos gastos do executivo federal Defendendo esse teto de gastos, ele não pode investir na sua área Ele não pode investir, ele não pode Tanto que para fazer o que o Temer fez lá, aquele aparado lá da Secretaria de Segurança Pública Ele tirou dinheiro da Caixa Econômica que ia para os esportes Para poder financiar essa nova secretaria Então não existe da onde... ele não pode gastar dinheiro com vocês E se ele gastar dinheiro com vocês, ele tem que tirar de outra área Qual a área que ele vai tirar? Da saúde? Da educação? Porque é as únicas áreas que ainda tem dinheiro Vocês querem mesmo? Vocês querem retirar dinheiro da saúde, da educação Para melhorar a categoria de vocês? Sei lá, isso me parece meio egoísta Beleza, mas vamos lá, vamos continuar A única coisa que o Bolsonaro prometeu para vocês É o que? É dar o excludente de licitude para a sua classe Porém, a sua classe já tem o excludente de licitude Como eu já demonstrei em outros vídeos E está aqui o artigo para mostrar que eu não estou falando besteira O que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer dar uma carta branca para o policial matar Porque no excludente de licitude tem lá um... Existe uma punição caso haja excesso O excludente de licitude não vai valer caso o agente cometa um excesso Ou então ele execute um criminoso, por exemplo Existe um excesso assim, tipo esse aqui Beleza, nesse caso você não vai ter o excludente de licitude O Bolsonaro quer dar o excludente de licitude para esses casos aí que eu te mostrei Porém, isso também não ajuda vocês Pelo contrário, sabe, vai contra vocês policiais E eu vou explicar o porquê Bom, o Bolsonaro, ele fala que o dever do policial é matar O policial tem que matar E aí, se você não entendeu isso Sinto muito, está te faltando interpretação de texto Nos comentários do Bolsonaro Porém, eu vou simplificar para vocês aqui Então, como vocês viram, é bem clara a frase, a fala do Bolsonaro a respeito do policial matar Porém, o que vocês não entendem é que não é só vocês, policiais, que estão escutando isso Os criminosos também escutam isso E a partir do momento em que um criminoso sabe que não existe a possibilidade de rendição Porque existe um presidente falando Ó, vocês tem que matar os criminosos Por qual motivo, por qual cargas d'água um criminoso vai se entregar para vocês Ele sabe que ele vai morrer Então, o que ele vai fazer? Ele vai reagir Quando ele ver você fardado, ele vai te matar primeiro E outra, vocês esquecem de uma coisa Vocês usam farda Vocês têm um alvo na testa Eu não sei porque a galera tem memória curta A galera esquece de 2006 Aqui em São Paulo Esquece quando o PCC fez todos os policiais ficarem com o cu na mão Vocês esquecem disso, né? Vocês esquecem que vocês têm família Que para um criminoso seguir vocês do quartel até a casa de vocês Ou até a escola dos seus filhos É moleza E se você entra numa política de guerra Como o Bolsonaro quer fazer Vocês acham o que? Que a criminalidade vai ficar sendo executada E vai ficar de braços cruzados? É isso que vocês acham mesmo? Sei lá, vocês têm merda na cabeça Só pode Então não vai A partir do momento que você está falando que o policial vai matar mesmo Vai matar os criminosos Vai ter execução Os criminosos vão reagir Com uma medida mais poderosa ainda Que é Para um criminoso matar a sua família Faz parte Ele é criminoso E aí você vai fazer o que? Você vai começar a matar a família dos criminosos? Aí você se torna um criminoso Porque até então O criminoso que vocês estariam matando Ele é um criminoso A família dele não Então vocês vão se igualar a eles? É isso? Sabe? Eu não entendo onde vai parar essa guerra do Bolsonaro Que ele quer fazer Então reflita Se você tem um presidente Que vai falar para os policiais Matarem Não se esqueça Que não é só vocês que estão escutando isso Não é só o fardado que está escutando isso O criminoso também está escutando isso E aí ele vai entrar Numa política de guerra contra vocês E lembra Quem tem o alvo na testa São vocês É vocês que são fardados É vocês que tem um símbolo aqui Estado de São Paulo PM Aqui no peito O criminoso não tem isso E aí? Da onde vai vir o tiro? E é isso aí galera Até a próxima aí Fui